Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de hoje. Hoje teremos... Literatura infantil. Hoje vamos viajar novamente no mundo da imaginação da fada faladeira. Isso mesmo! Vamos dar continuidade à história de onde a gente parou. O nosso livro de literatura infantil é este aqui, da fada faladeira. Vocês vão acompanhar, fazendo a leitura de quantia agora. Lembram que a gente parou aqui? Vou lembrar, vou ler novamente para vocês lembrarem, tá bom? Nós ajudamos príncipes e princesas apaixonados. Quebramos feitiços de amores desolados. Como vamos fazer algo tão inusitado? Ajudar um dragão que costa de fogo, que é grande e desempensado? Estou revisando aonde a gente parou. Vamos agora dar continuidade com a historinha. Começando agora. A fala faladeira, a Fabiana conversando com a outra fadinha. Fabiana sabia que era simples resolver. Quem tem boca vai a roma. Não é assim que costumam dizer? A fadinha e suas amigas foram de reino em reino conversar com os reis e senhores. Desceder pelo dragão e convencer de que ele era inocente, que foi somente vítima de um simples incidente. A súplica da fadinha cativou reis e princesas e nunca fez algo impróprio em momentos de fraquezas. Olha aí os reis e as princesas. Fabiana soube de um rei que teve crises de espirro quando foi coroado e de outro que soluzou em sua festa de noivado. Uma princesa confessou que tinha tanto chulé que só podia sair do castelo depois de lavar o pé. No final das contas, todo mundo tinha um defeito e o pobre dragão foi liberto. Olha que legal e maravilhoso. Fabiana, faladeira, resolveu mais um problema. E será esse problema agora, hein? Agora o dragão vive livre. A vida quando vai dar risada. E quando precisam de uma fogueira, basta contar uma piada. A fadinha Fabiana até ganhou uma medalha onde estava escrito. Matraqueira, faladeira, tagarela, ajudante dos sete reinos. Se a fadinha Fabiana até ganhou uma medalha onde estava escrito. Como eu havia falado para vocês. Se chama, é só chamar o nome dela. Repetindo, a medalha tinha. Matraqueira, faladeira, tagarela, ajudante dos sete reinos. Se precisar papear, é só chamar o nome dela. E como é o nome dela? Fabiana. Olha que a medalha dela é como é legal. Tinha tudo isso. De tanto ela falar, 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 ela foi presenteada com essa medalha, né? Com as qualidades que ela tinha, né? De faladeira, tagarela. Mas ela gostou bastante. É, meus amores. Agora finalizamos a nossa historinha. Lembre do título. A Fada Faladeira. E a autora do nosso livrinho foi essa moça aqui. Vanessa Alexandre. Ela que escreveu, que contou essa história da Fadinha, tá bom? Não esqueçam disso. Se tiver alguma dúvida, releia novamente o nosso livrinho de literatura, tá bom? Tem a... Lembrando, o livrinho são dois. Um é o de história, porque você vai ver a historinha, que ele é chamado de paradidático. E tem o livro, que é o de atividade, que é o que tem literatura infantil, tá bom? O de história tem o título do texto. E o da atividade está escrito como literatura infantil, tá bom? Agora vocês vão responder a página 22 do nosso livrinho de literatura infantil, sobre tudo que vocês viram da historinha da Fada Faladeira, tá bom, meus amores? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês, mas sei que logo, logo estaremos juntinhos. Até nessa próxima aula. Tchau!